Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira e eu convido você a encerrarmos este dia com a bênção da noite. Esse momento de oração, de reflexão e de agradecimento por mais um dia vivido. Momento em que também nós queremos pedir a Deus uma noite de sono tranquila. Que o Divino Espírito Santo possa serenar o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua alma, para que você possa dormir bem. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando a nossa oração, nós vamos fazer o exame de consciência, pedindo a Deus perdão de nossos pecados. Façamos este exame de consciência à luz dos dez mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento. Não furtar. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo. E décimo mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. A luz desses mandamentos, peça perdão a Deus por algum pensamento, palavra, ato ou omissão que neste dia você tenha praticado ferindo os mandamentos de Deus. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E hoje, nesta quinta-feira, meditamos o Salmo 15. Deus me inspirou uma admirável afeição. Pelos santos que habitam. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque o meu coração está em festa e minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, Espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Procure meditar por alguns instantes neste trecho da Palavra de Deus. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E agora é o momento que você reza junto comigo, nesta oração em que nós queremos entregar o dia, nossos trabalhos, nosso cansaço, mas ao mesmo tempo, com confiança, nos colocarmos nas mãos do Senhor. O Padre reza e você repete as palavras desta oração. Boa noite, meu Pai, o dia termina e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e também te peço perdão. Obrigado, Pai, pela esperança que hoje animou os meus passos. Obrigado pela alegria que vi no sorriso das pessoas de bem. Obrigado pelo exemplo que recebi das pessoas humildes. Obrigado também, ó Pai, até mesmo pelo que me fez sofrer, porque também no sofrimento me lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz do dia. Obrigado pelo ar que respirei. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela Vossa providência na minha vida. Obrigado porque me destes a Virgem Maria também por minha mãe. Te peço perdão, Senhor. Perdão pelo meu mau humor. Perdão pelas minhas impaciências. Perdão pelas vezes que pensei somente em mim. Perdão pelas vezes que eu fui indiferente ao sofrimento dos meus irmãos. Perdão se no dia de hoje não consegui dizer o meu sim como Maria, fazendo em tudo a Vossa vontade. abençoai, Senhor, os meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me invada um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um grande sim ao Teu amor e à Tua graça. Boa noite, meu Pai. E até amanhã. Vamos rezar juntos a oração do Santo Anjo e nesta oração pedimos que o Teu Anjo da Guarda possa estar contigo velando a sua noite de sono. Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a Ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda governa ilumina amém. Amém. Chegando ao final do nosso momento de oração como sacerdote eu imponho as minhas mãos para rezar sobre você e invocar sobre você a bênção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus após as fadigas deste dia restaurai as energias desta pessoa que reza comigo por um sono tranquilo a fim de que por vós renovado possa se dedicar de corpo e alma ao vosso serviço por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. Encerremos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe com o canto do Salve Rainha. Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura Nossa luz Doce Virgem Maria Nós a te clamamos Filhos exilados Nós a te voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Volta para nós Oh Mãe Teu semblante de amor Dai-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio Do cristão Oh Mãe Clemente Mãe piedosa Doce Virgem Maria Nós a te clamamos Filhos exilados Nós a te voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Oh Mãe Teu semblante De amor Dai-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite E te passar Salve Rainha Mãe Mãe de Deus És auxílio Do cristão Oh Mãe Clemente Mãe Piedosa Doce Virgem Maria Doce Virgem Obrigado.